Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo inicia sequência em casa antes de maratona como visitante. O São Paulo tem partidas curiosas nas próximas semanas. Não pelos adversários, mas sim em relação aos locais. Nos próximos seis jogos, o Tricolor jogará quatro deles seguidos como visitante. Mas primeiro, a equipe de Rogério Senna tem uma sequência em casa. Neste sábado, 10, o Tricolor enfrenta o Atlético-PR, às 19h, no Morumbi, na estreia no Campeonato Brasileiro. Depois, na quinta-feira, 14, o adversário será o Everton X, na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, também em casa. A partir daí, começa a verdadeira maratona fora de casa. No domingo, dia 17, o São Paulo visita o Flamengo no Rio de Janeiro. Depois, na quarta, 20, joga diante do Juventude, fora de casa pela Copa do Brasil. Já no sábado, 23, mais uma viagem, desta vez para Bragança Paulista, onde enfrentará o Red Bull Bragantino. A Odisseia fora de casa termina no dia 28, diante do Jorge Wilsterman, na Bolívia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O São Paulo volta a jogar em casa somente no dia 2 de maio, diante do Santos, pelo Brasileirão. Veja a sequência do São Paulo 10, 04, São Paulo X Atlético PR, Morumbi, Brasileirão 14, 04, São Paulo X Everton X, Morumbi, Sul-Americana 17, 04, Flamengo X São Paulo, Maracanã, Brasileirão 20, 04, Juventude X São Paulo, Alfredo Jacone. Copa do Brasil 23, 04, Red Bull Bragantino X São Paulo, Nabi Abe e Xedid, Brasileirão 28, 04, Jorge Wilsterman X São Paulo, Bolívia, Sul-Americana. Saiba mais mais Carolina Portalupe posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.